E aí meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Você está na Tudo no Quadriciclo, o maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil, meu amigo Se você é tão curioso quanto eu, gosta de mexer em quadriciclo ou até mesmo você tem uma oficina Esse vídeo é pra você, meu amigo Se liga aí que eu vou mostrar aqui no detalhe com a minha GoPro esse equipamento maravilhoso Vou mostrar também qual equipamento que é necessário pra subir esse elevador, já que ele é pneumático, né? Vai precisar de um compressor Eu vou mostrar também no detalhe E também está levantando essa máquina aqui de 318 quilos Se liga aí, vem comigo que esse vídeo é pra você Vamos lá! Então, o elevador já está posicionado aqui no quadriciclo Aqui, ó, já tem a mangueira Que eu acabei de conectar a mangueira que vem do compressor Nesse engate rápido aqui, ó Aqui entra o ar por aqui Aqui tem o óleo E ele bombeia o óleo pra que o elevador ele suba Então, esse é o princípio aqui do elevador pneumático Então, está aqui, ó, já posicionado Prontinho pra ser elevado E aqui tem o compressor, né? Com dois sistemas, na verdade Aqui o compressor de 5,2 pés Na verdade, pra subir esse elevador Se faz necessário aproximadamente 60 PSI's Esse compressor é de 140 Então, está aqui, ó, dois sistemas Um sistema de ar normal, né? Que eu utilizo pra subir o compressor E como eu sou muito zeloso Eu gosto dessas coisas Eu criei também um sistema pneumático Que vem aqui, que é justamente Pra tirar a roda aqui, ó Com a pistola pneumática aqui, ó Ok? Então, eu vou agora levantar um pouco o quadriciclo Pra vocês verem como funciona esse magnífico elevador Vamos lá Então, pra subir o elevador Eu vou simplesmente ligar a válvula aqui E ele já vai começar a subir Quando chegar numa altura que dá pra eu trabalhar Eu simplesmente fecho a válvula Vamos lá, se liga aí Vamos lá, se liga aí E aí E aí E aí E aí E aí Música O elevador levou aí menos de um minuto para poder subir e ficar na posição ideal para se trabalhar. Lembrando que esse quadriciclo aqui, ele tem 318 quilos, porém, esse elevador, ele tem capacidade para levantar um UTV, meu amigo. Isso mesmo, um UTV, o Maverick X3, ele levanta, que é uma beleza. Naturalmente, esse elevador, ele não está fixo no chão, né? Para quadriciclo, ele é móvel, eu consigo tirar ele e guardar no local aqui, até porque eu não tenho espaço. Isso é até uma dica para você também aí. Mas no caso de um UTV, esse elevador tem que estar fixo no chão por questão de segurança. Então, está aqui, equipamento mais do que aprovado, sensacional. Eu vou mostrar para vocês agora, no detalhe, cada parte desse elevador. Vem com a gente aí! Aqui o quadriciclo já está totalmente na altura, ele está praticamente aí uns 80 centímetros do chão. Então, aqui ó, elevador quadribox de Keil, lá de Ibirama, Santa Catarina. Envia para todo o Brasil aí. Vou deixar o contato aqui, tem o telefone aí, mas vou deixar o contato também na descrição do vídeo. Então, está aqui ó, equipamento muito bom, muito forte. Então, aqui a bomba hidráulica, né? Aqui do outro lado, mais na frente, como eu havia dito, tem o cilindro que faz ele levantar. Então, você vê que é um equipamento muito bem construído, com ângulos perfeitos aí, muito fixo no chão. Ele já vem também com os furos para poder fixar no chão. No meu caso, não é preciso, porque esse quadriciclo aqui, ele não é tão pesado, mas no do TV, sim, ele é pesado. E aqui fica bem mais fácil de mexer em todas as partes do quadriciclo, suspensão e assim por diante. Então, está aqui ó, sistema muito mais do que aprovado. Muito bom. Todo pneumático. Sensacional. Para isso, você precisa só de um compressor, um sistema, né? Para poder fazer um trabalho muito bom com esse equipamento. Então, está aqui ó. Quadri Box, que é il. Da mesma forma que é tão simples aí para subir o quadriciclo, né? Aqui ó, com essa válvula, você liga ela e sobe o quadriciclo no elevador. Da mesma forma que é fácil subir, também é muito fácil descer. Essa válvula aqui, é só girar ela lentamente. Se você abrir de vez, o elevador vai descer de vez. Então, lentamente, vai abrindo aqui ó. Se eu quiser parar aqui, por exemplo, é só fechar a válvula e dá para trabalhar nessa altura. E assim por diante. Eu estou baixando aqui, eu quero trabalhar nessa altura. Eu fecho aqui, tudo bem. Ou até mesmo eu quero descer ele completamente. Então, eu vou descer lentamente. Aqui ó. Perfeito aqui. Sensacional. Muito simples. Muito fácil. O manuseio desse equipamento. Então, você pode ter aí na sua casa, assim como eu tenho aqui na minha casa. Nesse caso, não está fixo no chão, porque eu preciso entrar com um carro aqui. Então, eu guardo ele no local. E quando eu vou utilizar, eu coloco ele aqui para ser utilizado de uma maneira muito simples. Se você, assim como eu, gosta de mexer em quadriciclo ou até mesmo tem uma oficina, esse equipamento, meu amigo, ele é feito para você. Então, ele sobe desde rondinha até um Macaric X3, meu amigo. Aguenta muita pressão. Sobe muito bem esse equipamento para que você possa fazer suas manutenções de uma maneira adequada, assim como tem que ser. Beleza? Se liga aí, o contato está aqui embaixo, que aí o elevadores é a turma do quadriciclo trazendo produtos de primeira linha aí para vocês. Tamo junto e misturado. Vem com a gente. Tem muito mais conteúdo aqui no canal. Mais de 200 vídeos para você que está do outro lado da tela. Beleza? Vamos lá. É pau, meu amigo. Isso é turma do quadriciclo, papai.